E aí galera, beleza? Esse assunto é um pouco até polêmico de se falar aqui no canal, né? A gente já abordar logo esse tema aqui, isso aqui com vocês, mas é um assunto que eu gosto de discutir e já deixo claro aqui, pra quem quiser chegar aqui já bombardear ou alfinetar, tipo, pensar qualquer tipo de besteira assim sobre mim, sobre o canal aqui, galera, fiquem tranquilos, eu não tô aqui pra bombardear ninguém, eu não tô aqui pra falar mal de ninguém, eu não tô aqui pra falar mal do game, dos gostos pessoais de ninguém, não tô aqui pra isso, eu tô aqui apenas pra expor minha humilde opinião sobre determinados assuntos, assuntos relacionados aos games, é claro. Se você já gostou desse tipo de vídeo, galera, curte e se inscreva no canal, se você não gostar também, fique à vontade, aqui é um local que eu quero que vocês se sintam à vontade, como se vocês estivessem aqui comigo, conversando, tranquilo, tendo esse diálogo, esse debate. Relacionado ao tema do vídeo aqui, galera, o Playstation realmente é melhor que o Xbox? E por que que eu acho isso? Eu acho realmente isso? Bom, primeiramente, galera, eu não tenho nem o que falar do Xbox, eu não tenho nem o que falar ou reclamar de qualquer jogo do Xbox com controle e experiências com o Xbox, pelo simples e pelo óbvio motivo que eu não tenho Xbox, entendeu? Eu não usufruo mais do Xbox e não tenho nenhuma credibilidade alguma pra querer alfinetar o Xbox ou falar mal do Xbox. No passado, eu criava meio que umas guerrinhas de console com meus amigos, entre meus amigos. E tipo, a gente com o tempo vai passando, a gente vai criando imaturidade, a gente vai entendendo como é que é essas situações, galera. Então, tipo, no meu ponto de vista, galera, eu acho que a gente tem que respeitar cada gosto de cada um. Cada gosto de cada um. Tem pessoas que eu acho que não tem gosto, tem pessoas que, tipo, defendem a marca como se fosse dona da marca, como se a marca fosse algo mais importante pra vida dela. Aquela marca não tem defeito. Aquele videogame que ela comprou com o suor e o esforço dela e ela não conseguiu comprar outro console, ela vai defender aquele e o outro é... Ah, tem pessoas que são assim, infelizmente. Tem pessoas que são assim. Mas, no meu ponto de vista, galera, no meu ponto de vista, eu tenho o Playstation, eu tô feliz com o Playstation. Se eu tiver o Xbox, as minhas preferências pelos jogos vai ser o Playstation ainda pelo fato que eu vou chegar lá também ainda nesse assunto. Mas, o Xbox é bom também, porque eu já tive, eu tive o 360 e eu tive o Xbox um ano. Eu fiquei com o Xbox durante um ano, o Xbox 360 eu fiquei quase quatro anos, se eu não me engano. Foi quase quatro anos mesmo. Eu tive por um bom tempo o Xbox 360. Eu me divertia bastante. Eu não era tão focado assim na indústria de games naquela época. Eu não ficava tão frustrado assim por analisar cada jogo. Eu simplesmente gostava de um jogo e pronto. Que eu acho até legal isso, né? Porque hoje em dia a gente acaba como se possa... Como eu posso dizer, não que depende, né, galera? Mas acaba, tipo, se deixando a levar muito pela opinião até dos youtubers aí que falam muito. Muito, muito sobre outros games aí. Que às vezes a gente vai levar em consideração esse tipo de coisa e às vezes a gente acaba nem comprando o jogo. Eu não tenho esse tipo de problema. Eu posso bater o pé aqui firme com vocês e dar a minha palavra que eu não tenho esse tipo de problema. Pra mim, opinar sobre o jogo, realmente eu tenho que jogar o jogo. Eu tenho que jogar o jogo. Porque não tem como. Isso é meio que o cúmulo do óbvio, né, galera? Como eu vou argumentar algo sem eu ter, tipo, 100% de credibilidade dentro daquele assunto, galera? Não tem como eu fazer isso. Não tem como. Eu preciso ter, pelo menos, uma boa porcentagem de credibilidade no que eu tô falando sobre o assunto. Pra mim é poder argumentar, falar se realmente valeu a pena eu ter esse tipo de jogo. Não, é claro que tem alguns jogos que a gente olha e não é nosso sentido de jogo. O polêmico cyberpunk aí, galera. Eu, Rodnes, particularmente, não tava hypado pra esse jogo. Não me interessou tanto. Porque, assim, é um jogo que eu percebi que é de RPG, né? Pelo que eu já ouvi em alguns comentários falando que tem RPG, mundo aberto, futurístico. Nada que me interessa tanto. Eu tô curtindo bastante um pouco de RPG, mas não é muito meu forte. Mundo aberto, curto, acho da hora. É uma coisa, mas RPG já não é tanta. Futurística, não curto. Bem pouco mesmo. Então, tipo, uma coisa, só duas, mas... E mais um detalhe. O game é primeira pessoa com esse estilo no curto. Primeira pessoa só curto jogo de FPS. Não é um preconceito, é o meu gosto, pessoal. Tem gente que pode me bombardear, nada a ver, que não sei o que e tal. Então, você não curte Farquay, isso, aquilo e tal. Não, eu curto Farquay e tal. Mas o Farquay, ele tem uma pegada um pouquinho mais diferente, né? Não é tão futurístico. Já tem uma história um pouquinho diferente. Mas eu não quero, atenção aqui, eu não quero comparar Cyberpunk com Farquay. Ou, tipo, ficar comparando o jogo aqui. A minha intenção é... Falar que, tipo assim, o Cyberpunk não é um jogo que eu tava esperando. É um jogo que eu tava no hype, assim, doido pra jogar esse Cyberpunk. E, meu, o que aconteceu aí, que deu pra ver, né? Que teve canais aí que mostrou realmente, assim, ao vídeo real e tempo real mesmo, mostrar que o jogo tava meio cagaço, meio bugado mesmo e tal. Então, tipo, isso é meio chato, porque é um jogo que parece que foi anunciado há muito tempo pra ser lançado agora e cheio de bug. Cheio de bug, cheio de todo cagado mesmo. Um preço bem caro pelo que tá sendo cobrado. Eu, eu, na minha opinião aqui, vocês podem opinar a opinião de vocês aqui no comentário. Eu acho que depois do que fizeram aí, a Cyberpunk mandou a... A Signed Project, né? Eu acho que é assim que fala. A empresa do Cyberpunk fez um pedido de desculpas aí. Mas, no meu ponto de vista, galera, eu acho que eles deviam dar esse jogo de graça aí pro tempo limitado aí. Sei lá, tipo, duas semanas ou um mês, assim, só pra dar uma compensada na galera aí. Eu acho, no meu ponto de vista, dar um jogo de graça aí, já que viram que realmente... Eles até pediram desculpas em Bom Reibol, sabe? Ah, viu? Dá uma forma melhor, dá um jogo de graça aí. Cara, porque foi sacanagem o que fizeram mesmo aí. O jogo tá meio zoado mesmo, eu dei uma boa olhada e o jogo tá meio zoado. Mas, enfim, galera. O que eu quero dizer sobre o Playstation e o Xbox, essa polêmica que rola, essa guerra de console aqui, que rola bastante aqui. Eu não vou nem colocar o Nintendo em volta disso, porque o Nintendo, hoje em dia, eu não entendo nada da Nintendo, hoje em dia. Eu tô bem por fora dos games, da jogabilidade, a experiência com o Nintendo, eu tô por fora. Mas, eu sei que o concorrente principal do Playstation é o Xbox. São os dois games que tá, tipo, no topo, os dois concorrentes mais altos aí. Então, tipo, eu acho que essa guerrinha de console, galera, tipo, é até legal, de certa forma, a zoeirinha e tal, mas de forma que seja sadia. Não aquela zoeirinha que, tipo, vai ficar acumulando, aquela coisa chata, repetitiva. Ah, lançou o World of War aqui, ó. Que da hora! Vocês não vão ter, caxista, que não sei o quê. Cara, isso aí é coisa de molecagem. A gente não pode ter, tipo, do meu ponto de vista, não é que não pode. Mas, vamos falar com as palavras mais certas aqui, de uma forma mais tranquila. Eu acho que não é legal, eu acho que não é legal a gente dar uma impressão de que, tipo, o pessoal que joga videogame, a galera que joga videogame no YouTube, a galera que joga videogame, tem a impressão de que, tipo, é um bando de moleque idiota que vive brigando por causa de jogo. Eu acho que não é legal a gente passar essa impressão, né? Ah, mas é zoeira, olha lá, você tá tomando as dores, você tá tendo choro. Não é tendo choro, galera. Isso, meu, eu tô meio que, tô cagando pra quem, tipo, fala, ah, eu tenho o Xbox, o Playstation, aí eu zoado esse controle velho. Meu, vai mudar o quê na minha vida se a pessoa acha isso? Se a pessoa tem esse tipo de mente, né, galera? Se a pessoa se deixa influenciar por esse tipo de mente. E pior, aquelas pessoas que não tem opinião própria e vai pela opinião dos outros e ainda acham que tá certo no que tá falando. Meu, é zoado isso, galera. Eu acho que, tipo assim, eu tenho o Playstation, mas eu não tenho que ofender quem tem outra plataforma, ou seja, PC, Xbox ou Nintendo. Tipo, eu prefiro os exclusivos do Playstation. Sempre deixei claro isso aqui no canal. Mas eu tenho uma admiração pelos exclusivos da Microsoft, como eu já joguei Alan Wake. Eu joguei um pouco do Quantum Break, se eu não me engano. Eu não me lembro, mas eu acho que eu dei uma raspada no Quantum Break. Joguei bastante Gears of War, eu joguei Halo, eu gostava bastante. Não me interessa tanto por Halo hoje, mas o Gears of War eu tenho uma vontade imensa de jogar esse game novamente. Eu tenho uma vontade imensa de jogar esse game de novo. Os Forza, cara, eu gostei demais do Forza. O Ryze, aquele jogo lá de gladiadores, lá, tipo, meu, na saga grega. Nossa, top demais, né? Foi um concorrente top pra competir com o World of War, cara. Nossa, meu. Sunset Overdrive. Cara, um jogo da Ensonic, que é a empresa que produz o Homem-Aranha hoje em dia aqui no Playstation. Cara, top demais esses games, galera. Mas é claro que esse, que nem o assunto que eu já vim abordar aqui agora, são meus estilos de jogos. Tem galera que fala assim, ah, mas eu curto o Xbox pelo fato que o Xbox é melhor pra jogar FPS. Eu acho que isso aí, pra mim, não é assunto pra argumentar. Pode ter umas melhorias a mais? Pode ser, tipo, até um pouco mais rápido? Pode ter um serviço online um pouco mais rápido, assim, no Xbox do que no Playstation? Pode até ser sim, galera. Pode ser isso, é normal. Mas não quer dizer que, tipo, é melhor tal. Meu, todo mundo que joga online no Playstation e joga online no Xbox, cara, a mesma coisa. Eu acho que não vai mudar em nada isso, questão de jogar online e questão de jogos multi-plataformas. Claro, se você tiver um Xbox One X, um Xbox Series X ou um Playstation 5 ou um Playstation 4 Pro, performance de jogos multi-plataformas vai mudar melhor no Xbox. Quem quiser uma qualidade melhor de imagem, desempenho em games, o Xbox com multi-plataformas é melhor. Mas em questão de jogos exclusivos, acho que a Sony leva. A Sony leva, mas isso aí, quem dita, são a gente mesmo que joga. Se realmente é a Sony que leva ou o Xbox que leva. Quem vai dizer isso é a gente mesmo. Ah, eu prefiro o Playstation, eu vou ficar com o Playstation, mas eu prefiro o Gears of War. Eu não me interesso muito pro World of War, normal, cara. Normal, a pessoa não tá errada pra eu gostar mais de Forza ou Halo, Gears of War, do que o World of War. Cara, tem pessoa que fica doente quando ouve isso. Tem pessoa que fica doente, cara. Tipo, falar, nossa, como é que ele quer comparar o Gears of War com o Gears of War. Não é comparar, cara. É gostos, gostos mesmo. São pessoais, são coisas... São pessoais. São gostos pessoais. Gostos são coisas pessoais. A pessoa gosta do Gears of War, a pessoa gosta de jogar jogo de corrida. Ponto final. Tem uma pessoa que só gosta de gênero de corrida. E aí? A pessoa vai gostar de World of War? A pessoa vai gostar de One Charge? Não vale, cara. Pode até gostar, mas não é a mesma coisa. A pessoa é frustrada em jogo de corrida. Receptivamente, pelo lado assim, eu quero ter experiência. Quero conhecer mais do que eu gosto realmente. Eu, por buscar isso, aprendi os meus gostos dos games. Eu sei qual que é o meu tipo de jogo. Eu gosto um pouco de FPS, gosto. Mas o meu estilo de jogo sempre vai ser God of War. Games do estilo God of War, né? The Last of Us, não tenho nem o que dizer. Tony House, que eu gosto demais. Cara, esses são os meus estilos de jogo. Esses são os meus estilos de jogo. Eu gosto de jogo assim. Tipo, eu nunca acharia legal inferir o sentimento de uma pessoa por um determinado console, um determinado plataforma dentro dos games. Cara, isso é muito, tipo, infantil. Se torna, acaba sendo infantil, esse tipo de coisa. Se é que dá pra vocês me entenderem. Bom, galera. O vídeo é mais ou menos isso. Eu queria comentar com vocês aqui sobre a minha opinião sobre o Playstation e o Xbox. Qual a minha preferência? Minha preferência vai ser o Playstation, mas não porque o Xbox é uma bosta. Uma porcaria que ninguém ia comprar isso aqui e tal. Não, galera. Não é isso. Repara que é uma das minhas preferências. Como eu sempre digo aqui no canal, se eu pudesse, eu teria os dois. O Playstation 5 e o Xbox Series X. Ou o Playstation 4 Pro e o Xbox One X. Infelizmente, eu não pude ter o Xbox One X aqui. Eu tenho o Playstation 4 Pro. Sou bem feliz com o Playstation 4 Pro. Jogo aqui os games aqui da Sony com uma ótima qualidade da minha TV full HD com o Nintendo 4 Pro. Jogo tranquilo. Fico feliz da vida. Imagina se eu tivesse uma 4K, um Xbox One X. Porque pra gente, tipo, desfrutar realmente dos poderes desses consoles atuais da atual geração, né? Que já é passada praticamente. A gente teria que ter uma TV ou um monitor de uma capacidade melhor, não é, galera? Mas enfim, o vídeo é isso. Eu espero que vocês entendam o meu ponto de vista, a minha opinião sobre isso, sobre o Playstation e o Xbox. Eu acho que não existe melhor assim, existe o que você mais gosta. Não é que existe melhor, existe o que você mais gosta. É claro que, tipo, de fato, a gente sabe os que estão mais vendendo, os jogos que são mais aclamados pela crítica ou mais aclamados pelo público. Beleza, mas o que você gosta? Comenta aqui, galera. Você, você, o que você gosta? Qual o seu estilo de jogo? Já se descobriu qual é o seu estilo de jogo? Já tem uma boa experiência em os consoles? Mas teve experiência mesmo? Jogou mesmo? Ouviu no YouTube? Viu no YouTube? Pelo amor de Deus. Nem comenta aqui. Mas já teve essa experiência? Comenta aqui. Porque só você, só a gente, sabe o que é melhor pra gente. Bom, é isso que tá. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. O vídeo deve ter ficado um pouquinho longo. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo aí. É nóis, beleza? É nóis, beleza? É nóis, né? É.